Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saúde.gov.br barra coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Obrigado.